As equipas de resgate conseguiram retirar 12 dos 42 trabalhadores que ficaram presos em dois túneis de uma barragem em construção que foi atingida pela enxurrada de água e lama provocada pelo colapso de um glaciar nos Himalaias. Mas há mais 140 trabalhadores que estão dados como desaparecidos e nove corpos já foram encontrados. A tragédia aconteceu no estado de Utarakhand, no norte da Índia. Mais de 2 mil membros do exército, de grupos paramilitares e da polícia, incluindo soldados especialistas em montanhismo, participam nas operações de busca e resgate, que não foram interrompidas com o cair da noite.